Batata recheada Batata recheada, um prato típico que pode ser feito em 10 minutos, a qualquer hora, durante o ano inteiro. Mais uma ideia apoiada pelo Sembrae, que deu certo. A ideia da batata recheada, que é o produto inicial, o lançamento, é tu não precisar comer, esperar o ano inteiro para comer a batata recheada. No Oktober, no Cheats & Fest, por exemplo. Mas junto com as boas ideias vieram as dúvidas. Como colocar o produto no mercado, a que preço. É aí que o Sebrae entra nessa história. A gente leva para eles, eles nos trazem uma solução e a gente, baseado no que eles falam, a gente corre atrás e desenvolve o que é preciso. Com uma boa consultoria, a empresa não para de crescer. Hoje estamos entrando em grandes redes de supermercados, estamos em cybercafés, lanchonetes. E aí E aí E aí